Executar essa missão, a gente tem a visão do Moodle, que é dar ao mundo a plataforma mais eficaz para aprendizagem. Aqui eu trouxe uma primeira ideia de uma visão dessa plataforma. Então, essa plataforma, que é o Moodle, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele é um software livre, disponível na licença IGPL versão 3. Ele é um software flexível, dinâmico e modular. Isso quer dizer que eu posso configurar ele da maneira que eu necessitar para a minha instituição. Seja ela uma instituição de ensino superior, uma empresa que está capacitando seus funcionários, ou uma escola de ensino fundamental, por exemplo. Eu posso trocar o tema, trocar o layout dele, instalar mais ferramentas e assim por diante. O Moodle facilita a comunicação entre os personagens envolvidos ali no processo de aprendizagem. O aluno, o professor, mas os pais do aluno também, muitas vezes, os tutores. Então, ele vem aí para facilitar essa comunicação, que é uma parte muito importante do processo de ensino-aprendizagem. E ele, talvez o principal objetivo, a principal característica, é que ele é uma plataforma que facilita a criação de cursos e de materiais instrucionais. Então, através do próprio Moodle, eu posso estruturar um curso, seja ele um curso de graduação, seja ele um curso de curta duração, um curso de especialização, seja ele totalmente online, ou como forma de apoio ao presencial. Ele serve para as duas coisas também. Mas algumas características do Moodle, ele tem um poderoso ferramental de avaliação e de composição de notas. Então, eu consigo ali ter vários tipos de avaliação dos meus alunos e fazer aqueles cálculos de nota que os professores estão acostumados. Média, soma a média de todos os trabalhos, mais a média de todas as provas, dividido por dois, multiplicado por três. E assim vai. Dá pesos para cada atividade. Eu consigo usar um conceito de rúbricas, que é uma matriz de pontos que você vai avaliar o seu usuário. Então, essa parte da avaliação e de notas é bem poderosa no Moodle também. Você pode acompanhar o progresso dos alunos e tomar decisões baseadas em dados, porque o Moodle, ele registra todas as ações dos usuários na plataforma. Então, você pode ver o que o usuário realmente acessou, o que ele não acessou, se ele já viu aquele vídeo, quanto tempo que ele ficou online. E aí, você tem diversos relatórios para tomar decisões de uma mudança de currículo, ou uma mudança na estrutura do teu material, através desses dados que o ambiente te gera. Que é uma coisa que muitas vezes no ensino presencial a gente não tem. Ele tem também um aplicativo para dispositivos móveis. Então, nesse aplicativo tem todas as funcionalidades que a gente tem na plataforma web, acrescido do acesso offline. Então, eu posso montar um curso no meu Moodle, em que os professores, os alunos, desculpa, vão poder acessá-lo, quando eles têm internet. Mas eles podem fazer o download do conteúdo, que vai ficar disponível somente através do aplicativo, e fazer o estudo de maneira offline. Por exemplo, quando ele está indo para casa no ônibus, ou se ele está em um local que não tem internet. Além de acessar o material, os recursos do curso, ele pode fazer as atividades também. Então, eventualmente, um questionário avaliativo, um questionário de acompanhamento, ele pode fazer isso de forma offline. E quando ele conectar na internet, o aplicativo vai sincronizar essas informações com o servidor. Claro que se a tua atividade tiver uma data limite de entrega, por exemplo, o aplicativo também controla isso mesmo quando você está offline. Então, não tem problema de o aluno burlar uma data de entrega por estar sem internet, ou alguma coisa assim. E além disso, ele é integrável com outras plataformas, sistemas de controle acadêmico, portais de venda, os principais vendedores de autenticação, hoje em dia, vamos dizer assim, você pode fazer um single sign-on com o G Suite, com o Microsoft Office 365, e com outras plataformas, LinkedIn, etc. Então, você também pode fazer a integração dele com o seu próprio software. Ele tem APIs de web service, etc. Então, como eu comentei, esse Moodle pode ser utilizado em vários contextos. Um dos contextos, por exemplo, é na educação básica. Na educação básica, algumas vantagens de usar um ambiente virtual na educação básica é, por exemplo, o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. E também no Moodle, eu posso cadastrar o pai do aluno para que ele tenha acesso aos relatórios do que o aluno está fazendo. Então, é uma forma do pai acompanhar também esse desenvolvimento e ajudar a engajar o próprio filho nos estudos. Ajudar o filho a fazer uma atividade, efetivamente, esse tipo de coisa. O Moodle tem diversas ferramentas que promovem a aprendizagem colaborativa, como fóruns, wikis, avaliação por pares, o conceito de workshop também. Então, isso sai um pouco daquela coisa de sala de aula, às vezes de só entregar um trabalho separado, cada um faz o seu trabalho e não vê o do outro. Então, o Moodle, como ele tem uma abordagem construtivista também do conhecimento, ele fornece ferramentas com essa abordagem. E, além disso, o Moodle, como ele é um software livre que você pode ter na sua própria infraestrutura, a gente considera que ele é interessante do ponto de vista de privacidade dos dados dos alunos, dos professores, dos pais também. Porque você pode ter tudo isso na sua própria infraestrutura. Você não está mandando esses dados, que muitas vezes podem ser, de certa forma, sensíveis para uma outra empresa, que você não sabe o que ela vai fazer com aqueles dados, por quanto tempo ela vai manter aqueles dados. E por aí vai. O Moodle pode ser usado no ensino superior. A gente vê aí que quase todas as universidades federais já implantaram o Moodle, de alguma forma, seja para os programas de educação à distância, como a Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, ou a Universidade Aberta do SUS, ou mesmo o programa ETEC, que já foi descontinuado há um tempo. Então, tem diversas vantagens de usar isso aí também no ensino superior. Então, nas universidades, geralmente, a gente tem... O pessoal estuda Biologia, Química, Computação, estuda várias áreas de conhecimento. E existem plugins para o Moodle para melhorar o ensino de todas essas áreas. Então, por exemplo, existem plugins para a área de Química, onde você constrói moléculas na própria interface web, conforme a sua necessidade de um exercício qualquer. Existem plugins para trabalhar com áudio. Então, cursos de idiomas, por exemplo, ou de letras. Você pode trabalhar ali a pronúncia do aluno, usando essas ferramentas. Você pode trabalhar em cursos de libras, por exemplo, onde é usado no curso online muito vídeo. Então, no próprio Moodle, usando o próprio navegador, o usuário pode gravar um vídeo dele mesmo, por exemplo, conversando em libras. E o professor pode responder àquela atividade, dar um feedback para ele, também usando vídeo. Então, é muito interessante. Ele promove a aprendizagem proativa e a autoreflexão dos alunos. Claro que isso vai depender da montagem do seu curso, mas a gente tem ferramentas para isso. A gente tem glossários, a gente tem pesquisas de opinião. Uma diversidade de ferramentas. E a gente também pode criar bancos de questões compartilhadas e fazer provas online de forma segura. Então, uma instituição ou um curso, geralmente, que quer padronizar esse banco de questões para usar em provas padronizadas ou alguma coisa assim, ele pode fazer isso com o Moodle. Você pode organizar as suas questões por categoria, por dificuldade. E quando você aplica um quiz no Moodle, quando você faz uma prova ali, um questionário, ele te dá depois todo o relatório de análise, não só por aluno, como foi o desempenho de cada aluno, mas por questão. Qual foi o nível de acerto de uma questão, qual foi o nível de não resposta de uma questão, esse tipo de coisa. Então, você consegue trabalhar essas provas também de forma adaptativa. Além do ensino fundamental e ensino superior, o Moodle também pode ser usado para empresas. Então, muitas empresas têm planos de carreira ou que precisam que o funcionário obtenha algum conhecimento, obtenha alguma formação antes de trocar de cargo na empresa. Na indústria, a gente vê muito isso com operadores de máquinas. Você tem o operador de máquina nível 1, 2, 3, depois tem o operador da outra máquina, da outra máquina. Para operar cada máquina dessas, ele precisa fazer um curso, ele precisa ver alguns vídeos de como operar, ele precisa responder algumas atividades, ele precisa provar que ele tem aquele conhecimento. Então, o Moodle tem um ferramental para acompanhar essa evolução e um ferramental de planos de aprendizagem. Então, você pode mapear ali quais são as suas capacidades, habilidades e competências, com o ensino baseado em competência, e aí vincular isso com as suas atividades de forma que você automatiza parte desse processo do plano de carreira do usuário, porque uma vez que ele completou por ele mesmo as atividades da plataforma, o Moodle avisaria o setor de RH, por exemplo, que tem um funcionário que já está numa posição suficiente para entrar num processo seletivo, para fazer, enfim, as entrevistas que faltam e efetivamente mudar de cargo. Então, isso ajuda bastante as empresas. Você pode fazer single sign-on também, ter o login integrado com as principais ferramentas. Então, se a sua empresa usa o Google for Business, por exemplo, o Microsoft, ou algum outro servidor de autenticação, você pode fazer a integração do Moodle com eles e não ter esse problema de recadastro. Porque muitas vezes, quando a gente vai implantar um sistema novo, a gente pensa, mas eu já tenho um controle acadêmico, por exemplo, eu já tenho o meu software de ERP e já tenho todos os meus usuários cadastrados lá com o papel que ele tem. Então, o Moodle pode ser integrado com essas ferramentas de ERP, por exemplo, ou de controles acadêmicos, para importar essas informações. Então, você não tem o problema de ter que recadastrar todo mundo, eventualmente recadastrar os cursos, vincular alunos com cursos. Se você tem isso em um outro software, em um outro banco de dados, isso está facilitado com o Moodle. E, além disso, o Moodle é gratuito, ele é um software livre, grátis, e tem uma rede internacional de fornecedores. São 90 parceiros ao redor do mundo. Eu faço parte da Adapta, que é uma parceira do Moodle aqui no Brasil. A gente está como expositor no Fisle pelo primeiro ano também. Então, você não fica preso a um fornecedor só. Você pode manter o software que você gosta, mas se, eventualmente, um fornecedor não está prestando o serviço do jeito que você quer, ou, eventualmente, você precisa de um outro serviço que aquele fornecedor não tenha, você pode buscar outros parceiros dessa rede aí. Aqui tem algumas informações para o povo mais nerd. Assim como essa não é uma palestra técnica, eu fiz só um slide para a gente ter noção. Ele é feito em PHP, a última versão exige o PHP 7, ou 7.1, ou 7.2. Ele roda nos bancos de dados mais conhecidos, MariaDB, MySQL, Postgres, e os proprietários, Microsoft, SQL Server e Oracle. Funciona com Apache ou com Nginx, tanto faz, onde tem o PHP. O código dele está disponível no GitHub, naquele endereço ali. Existe uma imagem do Docker oficial também, para quem quiser usar para desenvolvimento. E para quem viu as palestras do Subutai, que é esse projeto de uma rede distribuída para recursos computacionais e processamento, a gente já está trabalhando em cima de uma blueprint para você poder levantar um Moodle no Subutai. Então, com um clique, você vai no bazar do Subutai, escolhe seu Moodle, diz o nome, onde é que ele vai ficar. Em alguns minutinhos, você já tem o Moodle rodando para você, completo, com senha de administrador. Um pouco mais das estatísticas aqui, só para a gente ter uma ideia da movimentação do projeto, o quão vivo é esse projeto. No último mês, 46 pessoas diferentes fizeram contribuições de código-fonte para o Moodle. Foram 134 contribuições no Master e 365 contribuições contando todas as versões. Foram 400 arquivos alterados, 28 mil linhas adicionadas e 5 mil linhas removidas. Isso no período de um mês. Então, a gente vê que é bastante coisa. Quem faz o principal desenvolvimento da plataforma são os desenvolvedores que trabalham no Moodle HQ. Moodle HQ é uma empresa com fins lucrativos que opera na Austrália. O CEO dessa empresa é o Martin Dugiamas, que é o criador original da plataforma. Eu não contei a história para vocês, mas lá, em 99, como doutorado, tese de doutorado, o Martin Dugiamas, ele começou a desenvolver essa ideia de um ambiente de aprendizagem construtivista. Ele já tinha usado outros softwares que existiam na época, mas eles eram muito restritivos e eram proprietários. Então, ele começou como teste de doutorados. Em 2001, ele lançou a versão 1.0 do Moodle. E aí, como um projeto de software livre, ele deslanchou, foi conseguindo cada vez mais e mais usuários, mais e mais casos de uso, principalmente em universidades, no começo, agora que a gente está indo para esse lado corporativo. Então, hoje, o Moodle HQ, ele emprega cerca de 50 funcionários, pelo menos 30 deles, se eu não me engano, são desenvolvedores, e são eles que fazem a maior parte do desenvolvimento. Existe também uma associação de usuários do Moodle, uma associação sem fins lucrativos, quando você se associa nessa associação do Moodle, você pode propor projetos e votar em projetos da comunidade que vão ser implementados. Então, os fundos arrecadados com essa associação são revertidos para o Moodle HQ fazer essa implantação. Além disso, o projeto se sustenta com essa rede de parceiros. A gente, como parceiro do Moodle, paga uma certa taxa de royalties de todo o trabalho que a gente faz para manter o desenvolvimento dessa ferramenta. Claro que eles aceitam contribuições de outras pessoas também. Eu comecei a trabalhar com o Moodle em 2005, mais ou menos perto da época que eu entrei em ciência da computação na Federal de Santa Catarina. E, durante a minha estadia lá, uma longa estadia de vários anos, eu comecei a me aproximar da comunidade de desenvolvedores do Moodle, porque a gente encontrava na época alguns bugs, uns um pouco sérios, outros nem tanto, mas que incomodavam alguns professores. Então, a gente corrigia esses bugs, botava em produção no mínimo tempo possível e, em paralelo, a gente fazia o retorno dessa contribuição para o pessoal do Moodle HQ. Então, de 2010 para cá, a gente já deve ter feito mais de 40 contribuições de código e eles são bem abertos. O processo de desenvolvimento deles é todo aberto. Eles têm um bug tracker disponível e qualquer um pode olhar o que está sendo feito, opinar, sugerir código para eles e etc. Dando uma olhada no Moodle no Brasil, o Brasil é o quarto país em número de instalações registradas. Porque, quando você instala o Moodle, ele é totalmente estanque, digamos assim. Ele opera totalmente sozinho. Mas, se, por exemplo, você quiser usar uma funcionalidade que eles dão gratuita, que é um canal para mensageria, para as notificações push do aplicativo, você tem que registrar o Moodle. Se você quiser aparecer nas estatísticas, receber e-mails com informações de atualização, é interessante você registrar o seu Moodle também. Então, a gente sabe que o Brasil tem 5 mil Moodles registrados, mas a gente sabe também, a gente estima pelo que a gente vê nos eventos, etc., que isso não chegue a metade do número de instalações que realmente existem no Brasil. Porque muita gente não registra o seu Moodle. A gente tem um grupo no Telegram também, para quem quiser participar, tirar dúvida, conhecer mais sobre o Moodle. T.me barra Moodle Brasil. A comunidade brasileira também organiza um evento presencial. Esse evento ocorre desde 2007, tradicionalmente, na Mackenzie, em São Paulo. Mas, desde 2014, a gente tem feito uma versão itinerante desse evento. Então, todo ano, a gente leva para um lugar diferente. A gente já levou para Florianópolis, para Brasília, Juiz de Fora, Salvador, Rio de Janeiro. E esse ano, em novembro, a gente vai fazer em João Pessoa. Então, 22 e 23 de novembro, para quem quiser aproveitar, conhecer o Nordeste, estaremos falando de Moodle em João Pessoa. E, além disso, tem os fóruns da comunidade, ficou cortado ali, é um 35 no final, mas tem os fóruns da comunidade lá no Moodle.org também. Esses fóruns da comunidade, eles acabaram virando uma grande base de conhecimento. Hoje em dia, eles estão mais ou menos parados, você não vê tanta movimentação de perguntas novas, porque já tem muita pergunta respondida lá. Durante anos e anos, a comunidade se movimentou para resolver essas dúvidas, entender como é que poderia usar melhor o Moodle. só de navegar naquelas perguntas ou de fazer uma busca pela dúvida que você tem, você acaba encontrando a maior parte das respostas nos fóruns. Para quem quer testar o Moodle, a gente tem a opção de usar o Moodle como serviço também. MoodleNanuvem.com.br ou MoodleCloud.com é o mesmo serviço. É um Moodle como serviço onde você se cadastra e em poucos minutos você começa a ter um curso Moodle grátis para você. Você define um endereço que vai ficar, por exemplo, daniel.moodlecloud.com Você se cadastra lá e eles levantam um Moodle para você. Claro que tem algumas restrições. Você só pode ter um curso. Esse curso vai ficar lá para sempre desde que ele tenha acesso. Se pelo menos uma ou duas pessoas acessarem, periodicamente eles não vão apagar mas se você ficar dois meses ou mais sem ninguém acessar eles apagam o seu Moodle. Você também não pode trocar o tema você não pode instalar plugins mas ele vem com todo o ferramental padrão do Moodle. Se você quiser conhecer o Moodle eu acredito que uma das formas mais fáceis é usar o Moodle Cloud principalmente se você quiser conhecê-lo como professor. Lá você vai ter todas as atividades padrão do Moodle você vai ter o quiz você vai ter você tem até videoconferência o Moodle integra com o Big Blue Button que é um software livre para fazer videoconferência na web então você pode adicionar no Moodle uma sessão de videoconferência como se fosse uma atividade e o próprio Big Blue Button vai gravar essa videoconferência e depois vai aparecer no seu Moodle como uma outra atividade essa gravação também da videoconferência. Então isso está disponível também no Moodle Cloud os cursos gratuitos são para até 50 participantes mesmo que você já conheça o Moodle mas vamos dizer que você é um professor independente digamos que você dá aula particular de idiomas você pode subir um Moodle para você minhaescoladeidiomas.moodlecloud.com e trabalhar até 50 alunos ali o Moodle permite que você divida esses usuários em grupos que se enxergam ou que não se enxergam você escolhe então você pode fazer trabalhar com turmas ali dentro menores ou trabalhar com grupos de alunos e responder eles nos fóruns independentemente ou colaborativamente. Eu comentei que o Moodle tem um aplicativo então aqui tem algumas telas desse aplicativo onde eu posso baixar ali aquela nuvenzinha com uma seta para baixo permite que o usuário faça o download daquele recurso então quando o usuário está navegando no celular ele pode escolher ou baixar o curso inteiro de uma vez ou seletivamente baixar as atividades que ele quer eventualmente pode ter muitos vídeos no curso e o usuário não quer baixar no celular aqueles vídeos ele quer só o PDF ou eventualmente algum outro recurso ali então essa é a carinha do aplicativo do Moodle essa tela aqui primeira são os cursos que ele tem onde ele mostra ali o percentual de conclusão então isso é uma parte legal do acompanhamento do progresso do aluno sempre que você coloca uma atividade no Moodle você pode dizer qual que é a condição de conclusão daquela atividade no caso de um envio de tarefa por exemplo pode ser ele simplesmente fazer o envio ou para concluir a tarefa ele precisa que alguém dê uma nota para ele ou pode ser que ele tenha que marcar manualmente que ele concluiu aquela tarefa vamos dizer a leitura de um livro de um PDF às vezes ele baixou o PDF mas ele não leu ainda então ele deixa lá aquele PDF como um não concluído a hora que ele terminar de ler ele vai lá e marca eu já li esse PDF certo e tem diversas outras restrições de acesso você pode condicionar o acesso a uma atividade baseada em outra então o exemplo mais clássico disso é quando você vai emitir um certificado de conclusão no final do curso ele só emite aquele certificado só acessa o certificado caso ele tenha concluído uma prova final por exemplo ou uma pesquisa de satisfação você pode ir liberando o curso aos poucos também você pode montar um curso que seja auto-instrucional no Moodle o que quer dizer isso ele está todo preparado para não precisar de alguém fazendo tutoria conforme o aluno vai progredindo ou vai trabalhando os conteúdos o Moodle vai mostrando para ele a sequência dos outros conteúdos que ele precisa ver então você pode por exemplo você pode programar um curso para liberar conteúdo semanalmente ou para liberar conteúdo conforme ele for avançando às vezes a pessoa quer fazer não, eu quero fazer isso em menos tempo do que é o planejado o aplicativo do Moodle ele está disponível para desktops também chama Moodle desktop então você pode usar no seu notebook ah, mas no meu notebook por que eu não uso a versão web várias coisas porque o seu navegador pode ser meio pesado mas a vantagem é que você tem no computador o acesso offline se você usa o aplicativo além de ele ficar em tela cheia e ter uma uma interface até um pouco mais agradável porque às vezes a interface padrão do Moodle é um pouco complicada então esse aplicativo funciona em tablets smartphones e no desktop está disponível para Linux Windows e MacOS ele foi feito em Ionic 3 ou seja ele é uma aplicação web que é híbrida como o pessoal fala é um código só que você escreve para todas as plataformas quem se incomoda quem tem o trabalho de fazer essa gestão de compilar diferente é o Ionic ele tem 100% das funcionalidades dos estudantes então qualquer ferramenta padrão do Moodle que você coloca no seu curso ele está disponível no aplicativo também tem o acesso offline que eu já comentei várias coisas aqui tem as notificações push o que são essas notificações push por exemplo quando o professor manda uma mensagem para os alunos no fórum essa mensagem pode vir como uma notificação no celular dele então não precisa estar toda hora acessando o e-mail por exemplo para ver se tem alguma coisa nova ou mesmo acessando o Moodle ele pode receber isso como uma notificação no celular dele muitas vezes o pessoal pede mas eu queria integrar o meu Moodle com o WhatsApp mas para que? porque eu queria que meus alunos vissem as notificações mas o Moodle tem um sistema de mensageria que o aluno pode ver no celular funcionando do mesmo jeito que o WhatsApp e você ainda tem o registro e a segurança de que aquela informação não está vazando para outro lugar notificações de novos materiais e etc ele também recebe no smartphone quando você usa recursos de gamificação como por exemplo medalhas a gente tem os emblemas as badges é um padrão da Mozilla Open Badges para você fazer o reconhecimento de habilidades então quando ele recebe uma condecoração dessas vamos dizer ele também recebe uma notificação no celular bom como obter o Moodle nesse endereço download.moodle.org ele está lá é software livre é só baixar e instalar na sua máquina não tem muita dificuldade é bem tranquilo como a maior parte das aplicações em PHP e nesse site tem toda a documentação claro o aplicativo está disponível nessa página mas está disponível também nas lojas de aplicativos da Apple e da Google talvez uma das coisas mais legais que tenha no Moodle além dele em si são os plugins de terceiros então o M do Moodle é de modular e com essa ideia a gente pode encaixar plugins para fazer várias coisas no Moodle eu já falei para vocês que você pode integrar o login com o Google por exemplo ou com o LinkedIn então isso é feito através de um plugin se você quer ou não quer se habilita ou desabilita aquele plugin algumas restrições de disponibilidade das tarefas também aparecem como plugins da comunidade você tem uma necessidade você faz o seu plugin e publica nessa base aqui então todo mundo pode fazer o download daquele plugin todo mundo pode comentar ter opiniões e por que isso é legal porque apesar do Moodle ser um software muito grande e dar conta digamos assim de 80% dos casos de uso sempre vão existir casos de uso específicos certo então para o Moodle não ter que adotar todo esse código de situações específicas ele permite que a comunidade faça plugins e a comunidade mesmo mantém esses plugins então a gente tem plugins aqui do Moodle que tem mais de 5 ou 6 anos de histórico de desenvolvimento onde ele vem sendo atualizado melhorado o pessoal contribui tem um pessoal que faz temas e uns outros plugins muito utilizados que faz crowdfunding então por exemplo o Moodle atualizou a versão por exemplo foi do Moodle 3.5 para o 3.6 quebrou uma API que o meu plugin precisava então eu vou ter um trabalho para fazer essa atualização do meu plugin para todo mundo poder continuar usando ele na versão nova então um jeito de eu poder ter recurso para fazer esse desenvolvimento é através de crowdfunding então a gente tem uma base de 1486 plugins eu tirei esse screenshot hoje de manhã esses 1400 plugins foram feitos e são mantidos por 838 desenvolvedores diferentes então é muita gente realmente mexendo no Moodle e para a gente ter um volume do uso desses plugins foram feitos no último mês ou nos últimos três meses eu não tenho certeza 400 mil downloads de todos esses plugins então a vantagem é você colocar o seu plugin nessa área que você ganhou uma revisão de código pelo próprio time do Moodle HQ certo então um plugin que você baixa dessa área ele é um plugin que ele não tem risco de segurança porque ele foi revisado por um profissional do Moodle HQ gratuitamente ele não tem um risco de impactar a performance negativamente porque nessa revisão de código eles também buscam por esse tipo de falha e avisam o desenvolvedor ele é obrigado a corrigir e você ganha visibilidade também você tem algumas isso aqui funciona meio que uma rede social você tem os seus fãs você consegue saber em quantos sites estão instalados quantos downloads foram feitos nos últimos meses caso você queira suporte profissional de Moodle a gente já falou tem uma rede de parceiros certificados pelo Brasil no Brasil são cinco uma delas é a Adapta que é a mais recente a gente é uma empresa que foi fundada ano passado mas por pessoas que já estão trabalhando aí há mais de uma década com o Moodle claro sempre tem o suporte da comunidade é muito legal aquele grupo do Telegram diariamente a gente resolve dúvidas do pessoal diariamente entra alguém novo ou que conhece o Moodle ou que quer conhecer então nos fóruns também tem muita coisa e às vezes é impressionante a velocidade do tempo de resposta às vezes você está com um contrato de suporte que tem uma SLA que diz que eles respondem em 48 horas às vezes você precisa daquela resposta na hora e muitas vezes a gente vê que no grupo do Telegram a pessoa entra faz a pergunta não deu meia hora alguém já olhou já respondeu ou já encaminhou para alguma documentação existente então a comunidade tem o seu valor e merece o reconhecimento bom isso era o que eu tinha que falar do Moodle para vocês por enquanto e agora eu vou mostrar aqui um Moodle de exemplo para vocês fazer uma navegação rapidinha num ambiente de exemplo em mais que um ambiente para a gente ter uma noção de como é que é a carinha desse software como é que fica um curso lá dentro e esse tipo de coisa quem quiser acompanhar notícias sobre o Moodle tem esse site que é muito legal que se chama Moodle News Moodle News.com sempre tem alguma novidade alguma coisa eles são parceiros dos parceiros Moodle também que ajudam a manter esse site fazer essa essa manutenção e está sempre cobrindo o que acontece eles cobrem os Moodle Multis que são os eventos da comunidade eles estão sempre dando alguma notícia bacana sobre o Moodle bom então essa é uma carinha de um Moodle por exemplo vou diminuir um pouco a fonte aqui então o Moodle tem esse é um tema que foi feito por um brasileiro inclusive amigo nosso da comunidade do Moodle esse tema chama Move M-O-O-V-E se você tiver interesse é um tema livre gratuito e configurável então você pode configurar o texto e as imagens daquele daqueles market spots ali e fazer do jeito que você quiser se eu navegar aqui para baixo ele vai ter uma lista por exemplo dos cursos disponíveis eu posso ter uma sessão de notícias aqui embaixo também alguns contadores e os apoiadores aqui do projeto esse é um Moodle que ele é utilizado para a formação de jovens aprendizes que estão entrando no mercado de trabalho então é um projeto bem bacana são cerca de 700 alunos que acessam a plataforma todo dia num horário específico e fazem as atividades lá com o pessoal aqui um Moodle da Adapter da nossa empresa que a gente usa para fazer treinamento e para fazer demonstração então ele tem mais ou menos também aquela ideia de dos market spots agora eu vou fazer um acesso num curso aqui para a gente dar uma olhada então quando eu acesso o Moodle eu tenho um painel que ele traz os meus cursos aqui separa os que estão em andamento nos que estão para abrir e nos que já fecharam então aqui também de novo com uma imagenzinha do curso esse tipo de coisa o Moodle tem vários formatos de curso esse é um formato desse tema específico aqui onde ele traz primeiro essa área e aí eu tenho sessões do meu curso onde eu posso colocar os meus materiais por exemplo eu posso dividir isso aqui por semanas por meses por cada encontro ou mesmo por assunto então aqui ele me mostra que tem por exemplo um livro três arquivos e um questionário aqui um livro dois arquivos e um questionário então ao entrar numa sessão dessas ele repete a introdução aqui que seriam os links mais importantes eu posso também deixar sem nada e ele vai me mostrar aqui então as atividades cada uma com um nome um iconezinho para representar o tipo de recurso que é isso aqui é um livro o livro ele é uma ferramenta do Moodle eu vou mostrar para vocês na sequência e aqui tem um vídeo eu poderia embarcar o vídeo aqui também mas ele tem um player padrão só para a gente dar uma olhadinha então está lá o videozinho tocando na sua plataforma aí aqui tem os links para a atividade anterior e a próxima atividade caso o aluno esteja percorrendo o curso para ele não precisar voltar lá no curso e depois selecionar a atividade vou fazer esse caminho que é o mais tradicional aqui eu tenho o meu controle de conclusão então se eu quiser marcar esse cara aqui como concluído eu venho aqui e clico ali ele também tem a conclusão automática então um livro um livro tem mais ou menos essa carinha onde aqui ele esconde o sumário de cada capítulo então eu posso construir passar de página em página posso ter subcapítulos então se eu ativar a edição aqui ele me mostra mais alguns controles eu vou editar esse capítulo só para a gente ver que tudo isso é feito através desse editor gráfico aqui então você pode construir o seu conteúdo de forma bem fácil aqui usando os comandos que a gente já conhece incluir imagens incluir vídeos qualquer tipo de arquivo e uma funcionalidade bem bacana da versão mais nova que é fazer uma gravação de áudio ou de vídeo diretamente no no editor de texto diretamente no navegador e embarcar isso no material então isso permite que os seus alunos mandem tarefas de vídeo sem precisar instalar nenhum outro software para gravar da webcam e depois editar converter formato de arquivo isso aí não precisa nada com a versão mais recente do Moodle ele só clica aqui e aparece um pop-up pedindo para ele gravar eu dou a permissão para a câmera e aí ele começa a gravar eu tenho um limite padrão de dois minutos que eu posso alterar posso configurar para cada atividade e aí quando eu paro de gravar ele me dá esse botão aqui para anexar agora que ele vai fazer o upload até então ele estava gravando tudo no meu computador sem acessar a internet ainda bem que a rede do Fizzly aqui está boa esse ano eu posso dar um nome para o que vai ficar lá mas aqui ele aparece só como um link quando eu salvar e abrir o texto mesmo ele já embarca o player de vídeo aqui para mim certo? então tanto para o estudante quanto para o professor fazer uma videoaula hoje em dia ou responder uma dúvida de um aluno com vídeo é muito mais fácil bom aí com essa demonstração a gente encerra a palestra espero ter instigado vocês a conhecer o Moodle e a utilizar ele ou a ir mais atrás dos novos recursos de versões atualizadas para quem já conhece e agora eu vou abrir para perguntas já tem duas perguntas o aplicativo você baixa nas PlayStores ele é um aplicativo genérico ele é um aplicativo genérico quando eu baixo o aplicativo eu posso cadastrar vários sites Moodle aí eu coloco a URL ele grava ele vai pedir login e senha ele comunica com o Moodle via web service REST por isso é ideal que o teu Moodle esteja com HTTPS mas é bem tranquilo no Moodle você só tem que marcar dois checkbox para habilitar isso aí daí funciona e o Moodle ele oferece também a opção de branded app que ele chama de aplicativo personalizado então o código do aplicativo é livre está no GitHub você pode baixar fazer as alterações que você quiser compilar e publicar nas Apple Stories o seu aplicativo sua versão do aplicativo Moodle da sua universidade com seu nome etc o pessoal do Moodle HQ oferece esse serviço caso você não queira fazer tem um custo anual ali porque eles estão sempre atualizando a plataforma mas é possível fazer sim a principal modificação que o pessoal faz vamos dizer que eu tivesse um Moodle app da PUC o login é simplificado então eu não preciso mais digitar o endereço da PUC ele sabe que aquele aplicativo só acessa o Moodle da PUC tem mais uma lá atrás boa noite eu estou com umas cinco perguntas aqui se alguém quiser interromper eu espero minha vez não tem problema meu nome é Nelson eu sou de São Paulo e eu gostaria de saber se o Moodle tem algum ferramenta ou módulo para organizações sem fins lucrativos como o Google tem a Microsoft também tem se ele tem algo voltado para organização sem fins lucrativos mas de funcionalidade ou é de funcionalidade ou algum módulo específico algo específico voltado para organizações sem fins lucrativos Bom eu não sei que tipo de funcionalidade você procura mas por exemplo a rede ProAprendi se eu não me engano ela é uma uma rede sem fins lucrativos vai depender do fim do que você quer com esse Moodle na Federal de Santa Catarina por exemplo o pessoal acabou usando o Moodle criou um curso Moodle para o colegiado do curso de computação então esse processo de troca de arquivos e de versionamento o Moodle tem também então você consegue fazer comunicações você tem um fórum ali para se comunicar você consegue meio que fazer uma gestão de processo ou de projeto dentro do Moodle Bom segunda pergunta tem algum recurso ou plugin para tecnologia assistiva por exemplo para deficiente visual ou ele trabalha com leitor de tela para deficiente visual o Moodle padrão deixa eu arriscar aqui rapidinho o Moodle padrão tem essa carinha assim bem minimalista o menu aqui o acesso é só lá no login então assim essa interface ela é desenvolvida com todo o cuidado de acessibilidade respeitando os padrões área WCAG etc e tal quando tu vai construir o teu conteúdo dentro do Moodle tu tem que tomar cuidado com isso aí também então tu não vai botar um conteúdo em flash tu vai preferir um HTML5 quando tu for construir o HTML5 tu tem que se preocupar com os atributos alt área role etc e tal então o Moodle faz a parte dele o design instrucional tem que fazer a parte dele também e o tema se você quiser mudar o tema tem que ser um tema acessível acho que esgotou o nosso tempo dá tempo da última vamos lá peraí deixa eu só ver aqui uma das mais importantes com relação a plataforma do Google Switch quais os recursos além só de logar como Google o que o Google Switch consegue aproveitar dos recursos do Moodle por exemplo essa integração com o G Suite ela é ela é razoavelmente recente eles ainda estão melhorando mas além da parte do login o Moodle tem uma parte de integração com repositórios certo então por exemplo Google Drive o Google Drive você consegue linkar ele no seu Moodle aí por exemplo o professor quer colocar um arquivo ele vai no seletor de arquivos do Moodle vai ter uma opção que é Google Drive entra com o usuário e senha navega no repositório escolhe o arquivo quando ele escolhe o arquivo ele tem duas opções ou de fazer o download para o Moodle ou só de criar um link a ideia de criar o link é a mais legal porque daí quando você altera no Google Drive ele já altera no teu Moodle certo então essa é uma integração bacana também com Drive Office etc então tá pessoal muito obrigado aí pela persistência e pela paciência espero que vocês tenham tido um bom feeling valeu boa noite obrigado Obrigado.